Hoje é comemorado o dia do Chorinho, um gênero da música popular brasileira muito gostoso. Aqui em Aracaju, a data está sendo comemorada no Conservatório de Música. E de lá vai falar ao vivo agora o repórter Cláudio Rocha. Olá Cláudio, boa noite. Vamos falar aí do Chorinho? Olha, Gilvan, muita música boa. Nesse momento quem se apresenta é a banda do Conservatório. O repertório inclui composições de Valdir Azevedo, Jonas Pereira e agora uma homenagem à Pixinguinha, que hoje completaria 121 anos. Vamos acompanhar. Aqui comigo o diretor do Conservatório de Música, Heitor Mendonça. Heitor, qual a magia que o Choro tem em Boa Noite? O Choro é um gênero genuinamente brasileiro, né? Muito importante, é nossa música erudita e a gente fica muito feliz que a gente tenha o Choro aqui no Conservatório de Música. Estamos agora com um novo curso de cavaquinho do Conservatório. Então a gente chama todos os chorões aqui para vir estudar no Conservatório de Música, tocar na nossa banda. Venho para cá que o Choro é muito importante, a gente tem que valorizar cada vez mais esse estilo genuinamente brasileiro. E Pixinguinha realmente era um ícone? Um grande ícone do Choro, reconhecidamente no mundo inteiro. Pixinguinha é o nosso marco maior do Choro. Muito obrigado pelas informações. Gilvan. Obrigado Cláudio, boa noite para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.